ARRÍCIA Gente, ó... Esse break é seco, seco mesmo PAU! PUM PAU! E daí vocês saem e ficam só violão Os dois podiam rir, né? E aí, a gente não só pra somar os dois Então... Você faz o primeiro e o segundo a gente faz junto. E a sancana sozinha é pra ficar meio sem expressão, eu acho. É, ficou bom esse som. Se a gente fizer junto fica mais massa. Vai lá. Não sempre a gente tem que imaginar que são três telas de projeção, elas são independentes, a gente pode fazer o que quiser. E aqui vão estar seis projetores para fazer o teto, quatro aqui no meio, três aqui atrás que faz a testeira e dois aqui que faz a cúpula. Tem que ser tudo feito em 3D para depois alinhar a projeção com o 3D. Nossa, vai reta o trabalho. Sincronizar. É. Eu acho que assim, cada música tem que levar para uma viagem. Eu diria com total certeza que não tem outro lugar mais perfeito para fazer essa projeção, essa cúpula, e em outro lugar não tem. Ali a Álvaro de Arâmica é o único lugar que proporciona isso. Você tem que usar, envolver a galera. As pedras, os negócios estão caindo e vão caindo para o lado, como se fosse real. Então o partido que a gente adotou foi pensar muito no espaço, que o nosso vídeo dialogasse com esse espaço, e a partir dele criar para cada música uma espacialidade própria. Ou seja, em que lugar essa música foi cantada. Então mais que criar uma imagem, um filme, a gente criou um local. A gente precisava de um local bonito, que desse para a gente projetar a história toda do mapping, que é uma ideia inovadora para o Brasil. Então deu muito certo a história da Ópera de Arâmica, tem um visual muito bacana, a estrutura é perfeita, o tamanho do palco é muito legal, o local é muito bonito, e é uma honra poder gravar lá. A gente imagina tudo escuro, apaga, e começa a desenhar essas estruturas com os raios. Começa a definir, definir, e quando acender a estrutura inteira, começa a crescer uma floresta ali atrás. E a gente quis brincar bastante com o que é real e o que não é. E como é projeção a piada, ela dá essa sensação. De que está abrindo. É, então o teto vai abrir, passa um helicóptero em cima, pousa lá atrás, a gente começa a ver uns passos, assim, a floresta se mexe, isso é pra criar um clima ali na galera. E vocês aparecem na cúpula gigante, que é isso que a gente tem que filmar um ano. Muito legal, aqui ó. Ai, muito legal. Sabe qual é a maquiagem do emagrecimento? Ela faz um negócio aqui no rosto, que deixa o rosto mais magro. Daí não precisa mais ficar fugindo da churrascaria. Vamos lá? Silêncio, gente. Vai deixar o som direto. Roda. Foi. Faz som? Foi. Ação. Vai. Oi, gente, tudo bem? Oi, galera, aqui em cima, ó. Eita! Eita! Bicho, ninguém sabe, mas o que o Ares tá fazendo é uma das coisas mais importantes que tem pro DVD. É a Chapequeva, que tá aqui, ó, anotando tudo, hora de solo. Esse é o bicho que fica bem menor, gente. Não, mas vai, 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 vai. Você. Não, 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 não. Olha eu. Paolinho, ó. Paolinho, ainda não. Letra, olha eu. Você. Kenor. Aê. O processo de composição, na maioria das vezes, parece que baixo é uma coisa e você acaba compondo em cima de ideias próprias, né, de coisas que aconteceram com a gente mesmo ou com pessoas à nossa volta. Mas muito pode acontecer também de um filme que a gente assiste Uma outra música que a gente escuta De uma viagem qualquer, enfim Não é exatamente só com experiências próprias que a gente faz música Que o compositor faz música Senão seria o cara mais corno do mundo Então a gente faz música realmente com o dia a dia das pessoas Com histórias que a gente acha interessante E não só levando para o lado do romantismo A gente também faz música pensando em alegrar as pessoas Olha aí, peraí, peraí Volta para o lado Duas vezes só Entendeu? Vamos passar os treinos A gente tem uma amizade muito grande na verdade com o Luan Que não vem de hoje A gente curte demais, tá cantando, tá trabalhando junto Então por que não essa célebre participação no nosso DVD A gente tá muito feliz E eu tô junto com esses caras aqui, Fernando Sorocabo pra mim São uma das maiores grupos sertanejas que a gente tem hoje no Brasil Calma aí, eu tenho que saber onde que eu canto, cara Eu tenho que saber onde que eu canto Deixa, vamos cantando do composto Ao fim, deslocaliza Quando ele volta, ele volta, às vezes você volta na terça Isso Mas a pegada da mão é só A música é um pop, é uma música meio rock Então veio pra dar uma direção um pouco diferente com todo o resto do trabalho É acústica, é cajon, é violão e mesmo assim não deixa de ser popzinho É o sertanejo encontrando com outros estilos aí É bom pra música sertaneja, é bom pra todo mundo E poxa, incrível gravar essa música aí É nóis, galera Valeu, vamos arrebentar A energia da galera é muito diferente do que a gente tá acostumado Acho que o Fernando Sorocaba também Tando a galera ali, demonstrando esse carinho Jogando essa energia maravilhosa pra gente Tanto faz o estilo de show E a galera de Curitiba, mandou ver Tá todo mundo de parabéns Ou a gente dá alguma puxada de um nagaito pra entrar E aí, velho? Aí é cabo Entendeu? Qual, o que é? Essa música Aí é cabo Ou a gente chama no instrumento pra eles entrarem no tom Ou eu gravo no VS, faz assim 3, 4 Entendeu? E aí, Tiagão? Melhorar Uma menina que a gente vai colocar na plateia Vai levantar e dá uma caixinha Com um lacinho E aí, aqui em cima, começa a projetar Vocês dentro da limusina Mas tinha alguma coisa naquela caixinha Que, meu, você tá dentro do carro Vocês olham a caixinha e falam Motorista! Vamos voltar, cara Precisamos voltar, hein? É um segredo que eles não vão revelar o que tinha na caixinha O que que vai ter, velho? Não vai montar o que tinha na caixinha? Não vai? Nunca vai, depois você vai ficar curioso Então, segredo? Motorizado Mas você nunca me deu valor Perdão, perdão, perdão Não tem apelação Seria legal pra alunos Gente, eu desisto aqui, ó Aquelas que não tem Se animar Se animar Não tem apelação O último refrão, depois do... Saiu daqui, saiu daqui... Não, não, o couro já pode entrar. O couro fica na sombra, seu local. Vocês vêm improvisando em cima, a voz, vocês vão estar na cara. E o couro fica na sombra fazendo a cama. O que você acha de ele levantar e sambar essa hora? Ah, daí a gente vê lá depois. Vamos passar, depois a gente vê. Vou preparar o colão, então. Tá tirando onda por quê? Nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar. Tá tirando onda por quê? Nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar. Tá, não! O que é, velho? O que é, velho? Não, não, não. O que é, velho? Não, não, não. Não tem chão, não. Ó, toma é ali, velho. Toma é ali, isso aí. Você pegou isso, né? Você viu? Uma voz cansada Tudo bem? E aí galera? Lu Joia, Fernandinho Tudo bem? Olha, e quem disse que a música sertaneja não é forte no estado do Rio de Janeiro? Estamos aqui hoje em Volta Redonda Último show aqui antes da gravação desse acústico Encontrar a galera, encontrar os músicos, encontrar todo o time lá Pra gente bater um papo, fazer um grande show hoje E daqui já partir pra gravação do DVD Olha, a gente deixou um espacinho de tempo desse último show, né? Que não é tão grande, mas esse show tá acontecendo num sábado Então o domingo, teoricamente, segunda-feira também pra ensaiar, descansar E daí na terça-feira cantar E são duas ondas totalmente diferentes, né? A onda de show, o show que a gente leva pra estrada, o show da turnê É sempre esse show entretenimento, esse show que vocês vão conhecer agora E o show acústico é um outro papo, é uma outra linguagem, é uma coisa mais direta Tem semelhanças e diferenças drásticas aí E é muito bacana que vocês conhecem os dois lados da dupla Fernandes trocada Quanta confiança, brincou na hora errada Pensa que me passou pra trás, né? Eu sou o cara Eu sou o cara Lá na música que eu tenho mais dúvida é a peluta Vou descantar É muito previsível O quê? Vamos ver É fácil Puxa o dia do Fernandes na bolha De novo? Ah, de novo? De novo Eu fui ontem De novo Essa briga sempre acontece Quem vai na bolha? Agora tem uma listinha lá com os xizinhos Isso é um grande mistério Que aí eu vou dez dias e ele vai um Parece que é o contrário, hein? Não, ele fura mais que eu Daí o assessor dele lá não, né? O assessor dele fica puxando o saco dele É melhor puxar saco do que puxar carroça, né? É melhor puxar saco do que puxar carroça, né? Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só dias não vá que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu tô correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu tô correndo Eu vou, 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 eu tô correndo Eu acho que saquei um pouquinho tanto assim Me invejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá para as quatro e meia Me chama a desesperada Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, vou, eu vou, eu vou correndo O começo da Ilondrina Foi muito batalhado, a gente lutou demais Uma parte dessas pessoas que começaram comigo Hoje estão comigo, como é o caso do Marcão É bacana demais a gente ver essa evolução Não só do, de toda estrutura, de termos estruturais Mas evolução dos músicos como músicos Tô nervoso, tô passando Agora a preocupação no momento é Saber se eu tô realmente sabendo todo o repertório de letras Que tem muitas inéditas É, tirar algumas dúvidas com o Fernandinho De primeira e segunda voz E os músicos têm as dúvidas deles, né, de, de colocação Agora, galera, acabamos de chegar de volta redonda Chegamos aqui no aeroporto do Ibacaxiri Agora é dar uma descansadinha e ir para o ensaio Aquele vídeo do piloto ali da frente Deu uma trinca, mas não chegou a entrar ar de cima, enfim A gente tava a 20 mil pés E o piloto teve que fazer o procedimento Baixou o trem de pouso a 20 mil pés, fez um mergulho a 20 mil pés Enfim, caiu a máscara dele a 20 mil pés E lá atrás a gente jogando um truquinho só sofrendo Esse aqui chorava, beijava o chão Sorocaba não minta Rezava Falava que teve quatro filhos para criar Não, isso aí eu falei mesmo Mas, ó, isso que fica eternizado Nosso querido Sorocaba Fiquei mais com medo dele do que o avião cair Porque ele ficava assim, ó Tremia até o quê? Tremia a orelha, a língua Vela velha, vai ó, vai ó Vela velha, vai ó Eu vou contar meu segredo Falar pro mundo inteiro Tatuar seu nome Roubar o seu beijo Porque eu te amo sem medo Quer saber Primeiro eu vou passar sol, alinhar sol Nem vou mexer o saco deles Deixa eles dar uma palestra O show tem uma hora, vai levar quatro Ótimo Os caras estão ensaiando oito Pra te levar pro céu Eu vou a 120 com o carro na contramão Eu me lanço ao vento Por décimo quinto andar Aquele lado A gente pega tudo isso aqui Esses dois fatos que estão sobrando de volta As duas propulsões A gente pega aquele lado lá E adapta o resto da galera lá É um teclado lá Não tem teclado Não tem teclado? Mas quem toca a clássica? Não é uma Fernandinha? Fernandinha E durante o show inteiro Nas 16 anos Não tem teclado De bobo Sabe o que eu acho Eu acho é bobo Você não me deu valor Agora eu vou te dar o troco E aí galera Tudo bem? Boa noite Tomamos um susto grandioso Na hora que a gente vê Essa coisa toda montada E vai ficar muito mais legal E ela tá no processo De montagem da coisa Pena que o lugar não é muito grande É um lugar que vem Não vai caber tanta gente Mas as pessoas que vão vir Com certeza vai se surpreender A gente espera que demonstre isso Surpresa e uma coisa Uma energia boa Para as pessoas Não só com uma sonoridade legal Porque o som tá bem bacana Foi preparado com carinho Mas com um visual Que remeta as pessoas Ao local Ou talvez A energia que a imagem tem Ainda passando O de um lão preto O que é dedado Ele já marca Ainda mais o DVD Porque o instrumento tem que estar Brilhando É um espelho Ei, ei, ei O cara não pode Você pode? Ei, ei, ei Ei, ei Tá vendo que tá rachando o cudo? É alguma coisa que tá gripando Ó Deixa o 1 aqui E o 2 lá no piano Vê agora É isso, cara É assim Isso pro gozo E, ei, ei Dois É isso mesmo Vamos fazer a abertura do show Na verdade essa parte É que a gente vem caminhando Vai ter um clima aqui A gente não vai fazendo tudo isso E daí entra Com a música A Verdade E espreia que eu mudei de cidade Foi viajar Com os meus amigos E espreia que eu tô contínuo A verdade E que eu tô trabalhando E tu não tá comigo Fala que me vença Feliz demais E que tá tudo lindo Bom demais, gente Coração Batero forte Vencemos aí uma etapa O primeiro dia de gravação Foi demais Eu acho que nem precisava gravar outra Porque ficou bom demais da conta Mas a gente tá quieta Quinta-feira Tem mais dois dias aí pela frente Valeu Aí sim Vou roubar um aí, tá? Eles não ligam não, tá? Não, ok Dá vontade Não pega essas coisas aí não Que queima Vai ter que pôr no DVD Pensa no frango, hein? No último dia Pode vir todos os carregadores O povo Nós vamos fazer um churrasco Com o Fernando de Sorocaba Só de picanha Bancado Pelo meu parceiro Fernandinho Zorzano Só carne de pescoço Eu banco Eu sou churrasqueiro Barão Pra começar a música Tá muito definida ali É... Não, não, não É... É... É isso? É Brex, olha aí Mas tem gente passando É isso aí Tá... 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 Tá inseguro isso aí ainda Não é isso, né? É groove direto, né? É... Ó... 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 Desculpa, vamos pegar no começo, ó Mano não falo que dá um beijo Mano não falo que te desejo Mano não falo que te desejo É grexinha, né? Tá... Tá... Isso aí, ó Tá definido isso aí, tá? É... 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 O Orlando passou uma lista Mas às vezes você... Se quiser ir fazendo já Pode trazer aqui Vamos pegar essa lista É que negócio Não precisa pegar tudo Mas eu quero que pegue as principais Sim, é isso Por isso que é importante saber o que é fundamental O que é principal, né? Férias em Salvador Você começa... É entre os violões Mas pode ser o meu Te envio nossas fotos Te envio nossas fotos das férias em Salvador Te mando mil mensagens pra falar do meu amor Não durmo mais na cama, pois eu chego ali e está A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos Procure em outros olhos Encontrar o brilho seu No som do carro Ainda toca o CD que me deu Simples detalhes de uma vida a noite O amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi Você se foi Feliz A mediúrgica A mediúrgica O mundo A mediúrgica Eu sou O que é? E aí? Dá louco Lindo Se abra Lindo Em forçando Em torno Você tem agulha aí? Você tem agulha aí? Se em torno Bate Que é Você tem agulha aí? E aí ele tem o homem. Tem coisa, né? Aí gente, estamos aqui agora na parte que essa mais me interessa, viu? É a parte do áudio aqui junto com Edu, o Elson da Gravodisc, que está dando uma grande resistência. Eu costumo falar que quando eu vejo o Elson, me dá uma sensação de paz, porque ele é fera mesmo, na minha opinião, um dos melhores técnicos de mixagem do Brasil. E os nossos trabalhos, não só nosso, quanto do Luan, toda a galera aí, tudo é feito por ele. E estamos aqui ouvindo o que a gente fez ontem. Hoje estamos indo para o segundo dia de gravação. O pessoal aqui em Orlandinho está produzindo com a gente, Orlando Baron. Todo mundo aqui está numa briga danada. O percussionista quer ouvir a percussão mais alta. Aí um deixa o sanfoneiro ouvir, erga a sanfona e vira aquele brinquedo. Mas é assim mesmo. A parte final vai estar aqui, ó. Presta meu fone aí pra dar uma cantadinha aí, pô. Eu quero ouvir de você. Muito show. Parabéns. Ó, só uma coisa pra mudar pra amanhã. Só uma. O final tem que ser esse final que foi agora e não o que foi anterior. Volta, volta, volta. E voltando. A gente volta. Só de volta alegre, cara. Voltar. Vamos voltar, voltar. Êêêêê! Todo mundo grito. Meus segredos Vou aprender a precifrar Teus desejos Me ensina a realizar Eu te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar? É, gente. Chegou o grande dia. Tá sendo preparado um DVD bem bacana. Esse projeto tem várias músicas inéditas. A expectativa é muito boa desse trabalho e vamos lá. Ansiedade total de ver aquele teatro cheio, lotado. Deve estar bem bonito lá. Outro desse aí, você tem ou não? Um release desse aí? Tem nada lá mesmo, certeza? Lá eu vi. Eu vi lá agora no seu chão lá. O que é isso daí? Isso é um release com todas as músicas. Na verdade, é uns sete versos de músicas. Com todas as músicas dizendo o que vai acontecer, a introdução, onde faz os riffs, os solos e tudo. Primeiramente, nós vamos concentrar, vamos tentar relaxar, fazer o show tranquilo. A abertura, a gente vai um pouco mais discreto lá pra cima pra tentar criar um pouquinho mais de clima de surpresa pras pessoas. Eu vou tentar fazer o show mais ininterruptamente. Já falei com o pessoal do Romero. Enfim, tá tudo redondinho. Acho que tá perfeito. A animação, o clima tá ótimo. E, enfim... Eu vou fazer salto. Lá no direito ou lá na esquerda. Você deixa todo mundo bonito para o chão. Lá o variador, cabelo... Madri é bacana, né, cara? É uma moça que dá trabalho para acertar a dúvida, viu? Mas tem bastante coisa boa nesse repertório. Isso é legal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou desde as sete da noite, então eu vou fazer o Fernandinho tomar banho. E só agora, para a gente tomar banho para pedir para o chão. E agora a gente não pode entrar que não está tomando banho. Aqui é o espaço. Meu amigo Lala, grande percussionista aí, dos maiores do Brasil. Marcos Salinas, esse cara aqui, grande parceiro, grande músico também. Lajonês Carvalho, Fugo Pacote, parceiro, amigo pra caramba. O William, grande sanfoneiro nosso aí e tal, grande parceiro, grava todo mundo aí no Brasil. E o meu amigo Gastil, guitarra e violões aí, Paulinho Perim. Marcos Salinas, esse cara aqui no ar. Sinto o seu gosto na minha... Deixa eu dar um beijo nessa princesa aqui. Qual o seu nome? Alexia. Tem uma fivela para dar para ela não? Tem. Vou te dar uma fivela de presente. Olha lá, seu Zá. Obrigada. Não faça isso. Eu também gosto disso. Não faça isso aí na sua casa. E a Gu falou pra ele pegar a camiseta de vocês. Dourados. Dourados. Olha lá. Dourados, Mato Grosso do Sul. De onde você veio? Vem de Rondônia. Vem da minha terra. Lá não é pena, tá não vendo? Um louco. Demais. Galera, a banda pode subir. Gente, vamos lá. O seu programa está pronto. O Fernandinho está arrumando as badeixas. Está colocando os fones aqui. Já estamos subindo. O que falta do Fernandinho, gente? Pelo amor... Estou pronto, Fê. Fernandinho, vamos? Tchau, gente. Obrigado, hein. Só vou chegar aqui, ó. Vamos, Fernandinho. Posso ir antes? Não, aqui. Para escure... Para clarear isso aí. Estou indo já. Vamos, vamos, Fernando. Vamos, vamos. Agora não dá mais tempo. Estou indo. Vamos. Vamos lá, gente. Uh! Vamos nessa! A primeira vez que eu nunca tinha nem visitado aqui o Aperajarame. É um lugar lindo. A galera toda sentadinha ali. Esse clima mais intimista. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse trabalho. e a galera vai abrir o coração para esse projeto entrar, tenho certeza. que não é muito legal. E a gente vai ter um sucesso nessa missão. Nossa, foi maravilhoso pra gente. Primeira vez saímos em Tiago gravando DVD aqui, nossos padrinhos. Muito sucesso, Fernando Sorocaba. É mesmo. Só posso desejar todo o sucesso do mundo mesmo. Muito mais sucesso para Fernando Sorocaba, que realmente sabe o que estão fazendo, são caras do bem, caras humildes e que estão trilhando um caminho maravilhoso aí e brindando todos nós aí como artistas aí na música brasileira. Muito bom. Parabéns, Uriba. É isso aí, gente. Chegamos ao final desse DVD. Foi feito com muito carinho para vocês, viu? Obrigado. Obrigado de coração a vocês. Valeu, gente. Falou!